Vamos lá, seguinte, quando eu laço a linha reta aqui, a primeira coisa que eu vou encarar é, a mão não é no umbigo, a mão é no diafragma, já começa a incomodar, a mão é no diafragma, tá? Segundo, o diafragma vai fazer assim, eu prefiro usar um pouco do gol com o chinchando, sempre matando a filé, a mão é no diafragma, pegando de baixo para cima, e aqui galera, eu pulo no gato, enche o peito de água, quando você enche o peito de água, você já vem pescaria, você vai pescar, você não tem que fazer cinco punhos, você joga a vara de pescar e faz assim, é movimento contínuo, né? Quando você abaixa o punho, olha o osso subindo, se o osso subir, eu tiro espaço, então eu enche o peito de água, já bateu, no mesmo segundo, enche o peito de água, o peito já está batendo